Norton Games na área e aí pessoal beleza trazer para vocês aqui o vídeo da grande atualização né que teve agora no dia 15 de fevereiro no servidor coreano sobre as classes tá eles informaram lá que vai que vão tá atualizando todas as classes do jogo e eles começaram justamente pela classe do Titã e pelos Healy tá então vou estar trazendo para você aqui toda atualização que teve na classe do Titã lembrando que essa atualização não tem nada a ver com atualização da classe assassina tá porque no dia 15 de março vai vir atualização assassina aí para o servidor NA para o servidor europeu e essas informações desse vídeo que eu vou estar passando aqui agora para vocês não tem nada a ver com atualização assassina beleza essa atualização aqui das classes foi feita no dia 15 de fevereiro agora 2023 lá no servidor coreano tá então só deve chegar aqui para gente no NA e no europeu lá para meados de outubro agosto por aí tá então vou começar aqui com essas duas novas skills né na verdade uma nova skill só né porque essa aqui vai parar de existir o coração valente ele vai parar de existir e vai entrar o segredo do Titã tá segredo do Titã que ele vai dar praticamente aí o mesmo bônus do que o coração valente já dava de recuperação de mil de CP porém também ele vai é resistir né além dos mil de CP que ele vai restaurar aí no seu personagem ele vai resistir 20% de lentidão ou seja se alguém mete um debuff em você de 90% e você usa essa skill aqui e os 90% debuffado em você vai cair para 70 porque aqui ele vai resistir 20% daquela lentidão que você tomou durante três segundos beleza então antes essa isso que o coração valente aqui você pegava ela normal de forma free não personagem e agora o segredo do Titã ela é uma nova skill de duas estrelas tá você vai conseguir obter ela no leve 76 e vai ter que vai precisar aí do book secreto do Titã lembrando que essa skill do coração valente ela vai ser removida assim que você aprender essa skill aqui beleza enquanto você não aprender essa skill essa skill aqui você vai continuar usando ela normalmente beleza e aqui a próxima skill a próxima atualização é essa aqui ó é o rugido destruidor tá esse orquezinho aqui com essa com esse furacãozinho na cabeça ele atordoava né apavorava os inimigos próximos reduzindo a velocidade de até 90% tá então é um debuff que ele conseguia debuffar aí os inimigos em até 90% do da sua velocidade e com essa nova skill aqui o grito destruidor tá ele vai conseguir atordoar os inimigos e também vai conseguir atacar os inimigos tá porque porque antes é nessa skill aqui do rugido destruidor quando você debuffava um inimigo ou mob ele saia correndo de perto de você e não tinha como você atacar ele e agora com essa nova atualização dessa skill aqui você vai conseguir atacar o seu inimigo tá lembrando que aqui essa skill do rugido destruidor você precisava de 31 mas que tablet leve 77 e agora o grito destruidor você precisa de um book de 12 estrelas e só vai conseguir pegar ele no level 90 beleza assim que você pega ele no level 90 vai ser deletado aqui a skill do rugido do destruidor beleza beleza é a informação que tinha lá é que são esses que os de level 1 tá não vai conseguir é o par ela não vai conseguir enchantar enfim e a próxima atualização é da impacto demolição tá essa esquiva que a gente já conhece ela já existe no titã e ela foi atualizada tá o impacto da demolição ele ataca o inimigo eu peguei aqui o level máximo da skill tá porque era referência que tinha lá na informação da atualização o level máximo da skill então você vai pegar aqui e vai analisar o pé ataque de uma para outra melhoria que teve tá então essa aqui enquanto o level 20 dela era era 6k e 827 essa nova forma da demolição foi para 7k 477 tá os dan o o o o bônus da da skill continuam mesmo né tudo que que essa aqui tinha essa aqui também vai ter porém essa aqui vai precisar melhorar de um book de uma estrela tá essa aqui não precisava de boca precisava apenas de tablet e essa aqui foi melhorada o pé ataque dela tá agora você vai precisar pegar um book de uma estrela e para poder tá obtendo essa esquiva aqui beleza que a comparação das duas esquivas no level 20 teve uma melhoria significativa aqui no pé ataque e agora vai precisar de um book porém essa esquiva aqui a fórmula da demolição quando você vem para aqui para gigante o apple tá vou falar aqui um pouco dessa gigante o apple essa gigante o apple atual que a gente tem no titã atualmente tá ele vai dar 40% de de pé ataque vai aumentar mais seu hp em 300 e vai ter aí um é uma resistência diminutiva no dag tá você é menos resistente 20% contra a classe de dag tá então contra dag aí o titã tava peinando muito não tinha tanta resistência tá aí aqui a esquema informa que ao usar o impacto da demolição aumenta a chance de adicionar um golpe adicional com cordal de 10 segundos ou seja a cada 10 segundos que você fosse rodando essa esquiva que ele ela tinha uma chance de dar um dano adicional no seu inimigo tá a esquiva e três estrelas para você pegar ela tinha que ter um book gigante o apple e além disso aqui quando você usa um espalho de duas mãos ele vai te dar um bônus a mais um pé ataque 10% ataque de 100 e um pé acúris de mais três tá e com a nova atualização aqui dessa gigante o apple lembrando que as duas tá level 1 tá com essa nova atualização atualização que foi que mudou e o bônus continuou mesmo aqui o status da esquiva em si no geralzão mesmo continua a mesma coisa porém aquelas que o anterior lá fórmula da demolição ela vai entrar aqui nessa nova esquiva atualizada tá a gigante o apple atualizada e ao usar o impacto da demolição ou a fórmula da demolição tá não é obrigado você transferir aqui atualizar sua a sua esquiva não tá mas só que se você atualizar você vai ter esse outro status aqui dessa outra esquiva gigante o apple antes existia apenas uma chance de aumentar um golpe adicional e agora eles fixaram isso dando 20 por cento de chance para um dar um golpe adicional tá então se você tiver aí a fórmula da demolição no seu personagem tá você vai ter aí 20 por cento de chance a mais de dar um dano adicional de dar um um hit adicional no seu oponente no mob e aí que eu continuo precisando do book gigante o apple porém você vai conseguir pegar ela em outros levels tá você vai conseguir aí atualizar suas que eu pegando ela em outros leves vai ter o level 2 e o level 3 o level 2 aquele vai tirar menos 5 por cento de resistência tá que aquele tirava 20 e aqui no level 2 ele vai tirar 15 já vai dar uma melhoria aí contra o da e aqui e aqui ele vai informar que se você joga se você usar a skill gigante swing ele vai aumentar em 10 por cento a chance de você dar dois golpes adicionais tá então toda vez que você usar o gigante swing ele tem 10 por cento de chance de você dar dois hits adicional é quando o inimigo é apavorado tá quando você usa o fir no inimigo aumenta a chance de acerto do empurrão em 5 por cento ou seja quando essa skill gigante o apple tá evoluída para o level 2 você vai diminuir 5 por cento da sua resistência contra a dagger você vai ter uma chance de 10 por cento usando as que o gigante swing ele dá um duplo hit é um duplo golpe e também vai ter aí cinco por cento de chance de acertar um empurrão no inimigo quando você solta o fir nele tá você apavora ele solta o fir nele ele tem cinco por cento de chance também de dar um empurrão no inimigo e a level 3 aqui surpreendentemente ela praticamente vai zerar a resistência contra os os malditos da água tá então de 20 por cento vai cair para 5 por cento a sua resistência contra o da água aqui também tá informando que ele vai dar um duplo hit usando o gigante swing aumentando aqui mais 10 por cento a chance que no level 2 era 10 por cento aqui vai ser 20 por cento e aqui vai aumentar também 10 por cento empurrão quando você solta um apavoramento no inimigo tá quando você solta um o fir no inimigo lembrando que o level 2 para pegar ele você tem que estar em 84 e vai precisar de 62 mais que tempo e no level 3 vai precisar tá leve 90 também vai precisar de 62 mais que tá beleza e agora que a gente vem para gigante swing tá eu peguei o level 6 que é o level máximo maior dos bônus bônus para estar mostrando os bônus para vocês atualmente essa skill aqui ela tem um ataque de 4.285 e aqui ignora defesa do escudo em 10 por cento você tem que tá leve 76 para adquirir essa skill aqui precisa de um book três estrelas gigante swing tá aí se você quiser atualizar essa skill você vai precisar aqui é você vai tá perdão atualizando essa skill para o level 2 tá atualizando essa skill para o level 2 ela vai ver um atualizando para o level 2 você vai ter aí uma chance de adicionar um golpe a mais tá ao usar esta habilidade level 2 ou superior é aplicada a chance de ativar dois golpes e aprimorado ou seja enquanto ela tá level 1 você dá apenas um um hit normal quando você upa ela para o level 2 você tem a chance aí de dar um segundo hit adicional tá o pé ataque é o mesmo da da skill sem estar aprimorada ela também vai ignorar 10 por cento do escudo e para você atualizar ela para o level 6 e tem que tá o leve tem que tá no level 90 tá lembrando que o level 2 level 3 level 4 são outros leves você vai atualizando ela porém essa informação não tinha lá ele só disponibilizaram a informação do level superior que essa aqui eu tô passando para vocês tá então aqui foi aprimorado só a situação do level 10 que o beleza quanto mais você atualiza ela você tem aqui uma chance de aplicar um hit adicional no seu oponente beleza e aqui agora a gente vai falar da gigante cruz tá aquela skill que a gente estunava em área né a gente batia nos mobs e estunava ali aquele irmão porém eu acho um pouco ela chata porque o cordal dela o cordal não o cast speed dela é muito lento né ele demora muito para você levantar a espada soltar a espada no chão é uma skill um pouco lerda mas que um pouco lenta mas ela vai melhorar essa essa lentidão dela aqui quando você vai é enchantando ela tá então já já eu falo sobre esse enchant aqui ela é skill atual tá esse que o atual que a gente tem hoje nosso titã ela vem com 4.285 de ataque e ataca os inimigos à frente os atordoando por três segundos tá ela vai causar um stun tá atualmente ela causa o stun e agora com a com a atualização da skill quando ela foi quando ela vem atualizada com a com essa atualização que foi feito lá na Coreia ela vai vir com p ataque maior né com dano maior na skill foi para 4k 499 e agora em vez de estunar ela ela vai derrubar tá por três segundos ela vai derrubar ele vai empurrar o oponente e vai derrubar por três segundos e aqui ele vai conseguir fazer isso também em área atacando até cinco inimigos cinco mobs beleza para você atualizar ela para o level 6 tem que tá level 90 vai precisar esse tanto aqui de SP e para você ter essa skill aqui você também precisa de um book três estrelas gigante crush tá então lembrando que ela aqui tá no level máximo que é level 6 mas aí você vai atualizando level 1 level 2 até chegar no 6 que para poder pegar o 6 tem que tá level 90 tá e agora a gente vai para parte do encantamento da skill tá aqui ela vem level 6 só vai conseguir enchantar ela no level máximo tá então você tem que tá aí no level 90 pegar essa esquerda level 6 para poder começar a enchantar ela é as informações detalhadas de como é que vai ocorrer esse enchant não tem disponibilizado lá na atualização que eles publicaram no site tá então essa informação aqui eu ainda não consegui obter do que é que precisa para enchantar de como vai ser esse enchant como é que vai ser para poder estar passando essa fase dessa skill aqui beleza então tô tô mostrando aqui os status de cada enchant para vocês verem que como é que vai ficar depois de enchantada beleza então ela não leva o 6 mais um ela vai fazer a mesma coisa aumentando o pé ataque e aqui ela vai conseguir derrubar sete inimigos ao invés de cinco tá vai começar a usar três espirituais que aqui até o momento ela não tinha é o consumo de espirituais e aqui ela vai começar a usar três espirituais e no mais dois e ela com encantamento mais dois ela vai usar seis espirituais vai aumentar o pé ataque para sete cá e 47 e derrubando também né por três segundos e vai aumentar aí o o range dela né a a expansão dela em até 10 inimigos tanto no pvp como no pve tá então ela não leva um fica fica atacando até sete inimigos no level 2 10 inimigos e no level 3 vai consumir nova espirituais vai ter o mesmo pé ataque porém ela vai ter um dano duplo um ataque duplo tá ela vai atacar duas vezes o o alvo e os inimigos ao seu redor derrubando por três segundos ou seja ela mais três ela vai ter um hit adicional e vai conseguir aí pegar até que tá 12 inimigos tá e aqui sobre esse 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 efeito encantamento é a chance de acerto do empurrão aumentada e tem o seu é cash reduzido esse tempinho aqui que eu falei no começo que era chato né de usar essa skill porque ela era muito lenta para você aplicar ela no móvel em alguém não o inimigo seu cada cada vez que você enchantar ela ela vai diminuir esse tempo aqui tá só que essa informação eu também não tenho porque eles não disponibilizaram beleza então esse tempo aqui cada vez que você enchant a skill ele vai caindo e vai ficando um tempo menor para você atacar de forma mais rápido beleza e essa aqui é o espírito do titã tá o espírito do titã que eu achei uma skill muito roubada mas que eu muito top mesmo mas que nova ela é skill duas estrelas tá apesar dela ser duas estrelas eu creio e acredito muito aí que ela vai conseguir surpreender você que gosta de jogar com o titã porque ela é skill duas estrelas só que você consegue enchantar ela tá já já vou tá falando dos enchant ela normal no level 1 ela te dá mais 100 de pé ataque mais dois por cento de de acerto para o empurrão né para derrubar o oponente e vai te dar aí mais skill critical rate e aqui toda vez que você enchantar ele vai vai aumentar esse status aqui tá para você obter fazer essa que você precisa tá leve 76 e tem um book de duas estrelas é espírito do titã e aqui você consegue evoluir ela até o level 2 o level máximo dela é o level 2 beleza e aí quando você evolui ela para o level 2 ela vai te dar um pé ataque de mais 500 o empurrão vai continuar em 2 por cento de chance de acerto e aqui continua sem skill critical rate porque ele vai precisar que você enchant ela para começar a dar esse bônus aqui beleza que eu não tenho informação de qual level é que você vai conseguir atualizar ela para o level 2 lá no site não tem essa informação tá então coloquei aqui sem informação porque eu não sei o level exato de que do requerimento que você vai precisar para poder tá enchantando ela no level 2 porém quando ela já tá enchantada quando ela tá upada para o level 2 tá ela tá upada para o level 2 você vai conseguir enchantar essa skill em até mais três tá lembrando que ela é uma skill passiva e quando você enchant ela para o mais um aqui já aumenta seu status ó seu pé ataque foi para mil a chance de derrubar é cinco por cento e os que o critical rate aumenta mais em quatro por cento no mais dois o pé ataque vem para 1500 a chance de derrubar vem para 10 por cento e os que o critical rate continua em quatro por cento tá e mais três ele vai te dar mais 2k de pé ataque mas vinte por cento no acerto do de derrubado empurrão e mais 12 por cento no que o critical rate então é uma skill é aparentemente duas estrelas porém no meu ponto de vista é um skill muito foda muito apelona beleza então essa nova skill aí que vai entrar na classe beleza espírito do titã e aqui agora a gente vai falar da atualização que ocorreu no vitality balance tá no equilíbrio de vitality dado e aqui já é esse que o atual que a gente já conhece já tem atualmente aí o nosso personagem para poder pegar ela tem que ter level 80 e vai precisar do buco três estrelas vitality balance beleza e quando você evolui ela para o level 2 você vai ter o mesmo status esse mesmo status aqui porém quando o inimigo lhe debuffar com lentidão o seu status é aumentado por 5 segundos em 500 de hp 500 de defesa e 250 resistência mágica ou seja por 5 segundos você vai ter esse bônus aqui aumentando seu status quando você levar uma lentidão do seu inimigo tá quando você for debuffado eu não sei se outros debuff também vai acionar é esse status aqui lá no site informa só sobre a lentidão beleza para você atualizar esse que eu aqui para o level 2 você precisa tá do level 90 beleza só vai conseguir atualizar um level 2 quando você tiver no level 90 e aqui a é a famosa e suprema titã champion né as que o quatro estrelas que mais foda aí da classe e é isso aqui é o status que a gente já conhece da skill e você consegue pegar ela leva 76 precisa do buco titã champion quatro estrelas tá e quando você obtém essa skill essas duas skills aqui elas são deletadas tá e com atualização que ocorreu nessa essa skill aqui é de forma passiva agora todos os inimigos próximos sobrecarregam causando ansiedade por três segundos ou seja os inimigos vai tomar como se fosse um fi tá de forma passiva e de forma aleatória e no site não informa aqui a porcentagem de como vai ser aplicado esse fi esse apavoramento aqui só informa essa situação aqui que os inimigos próximos irão se sobrecarregarem ela entrando causando ansiedade nele por três segundos ou seja eles eles vão se alto de bufai por três segundos e além desses status aqui foi aumentado nela foi acrescentado nela 40 porcento de chance do empurrão para derrubar e 40 porcento de chance de pegar o fi tá toda vez que você tiver ela é bufado com ela sua esquina de fio vai ter 40 porcento de chance de pegar no inimigo e o empurrão também beleza então é isso pessoal essa foi a atualização a informação da atualização da classe do titã eu vou estar deixando o vídeo aí para vocês ver os efeitos das skill como é que elas funcionam espero que vocês me ajudem aí eu sou iniciante tô iniciando agora essa carreira de stream né tentando divulgar aí o conteúdo do jogo espero que vocês gostem curtam compartilhe ativa o sininho que eu vou estar trazendo mais novidades para vocês beleza é um abraço e fique todos com deus tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto